E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Hidoculto e bora mais um vídeo de Bioshock Infinity. E galera, bora dar continuidade então aqui, a busca da mãe fantasma da Elizabeth. E... é... ela disse... tinha um diálogo ali que eu cortei no final do último vídeo, que quando eu reiniciei aqui o jogo, ela falou de novo. Eu não sei se vocês conseguiram ler tudo no final do último vídeo, espero que sim, mas se não, eu vou falar pra vocês o que ela falou. Ela falou que parece que trouxe alguma coisa, mas que não é a mãe dela, do outro lado, de um outro lugar, né? Ou pelo menos parece que não é só a mãe dela que ela trouxe, né? Então, basicamente foi isso que ela falou. E ela está com medo. Agora eu posso vir pra cá? Olha só que sacanagem, antes eu não podia. Tá bom então, né? Eu sei que essa música é essa. Essa é a casa do Albert Fink, eu... eu amo a sua música. Eu pergunto se ele está lá. Rapaz, está descendo o negócio? What the fuck? Ah, é verdade, a gente está no ar, né? No céu. Será que eu consigo pular do outro lado, lá? Consigo. Muito legal essa música. Opa, olha o que temos aqui. Era isso que tinha aqui? Porra. Tá bom, deixa eu ouvir o... Ouvi não, deixa eu ler o voxofone. Do nada, Jeremiah Fink, mercado. Como irmão, esses buracos no ar continuam... Caro irmão, na verdade. Esses buracos no ar continuam a render... Continuam a render dividendos. Não sei de qual música você pega as suas notas emprestadas. Mas se for metade do gênio que o biólogo que estou observando, bem. Então você será o Mozart de Columbia. Eles estão pegando músicas do futuro, né? Por causa dessas fendas, hein? O que tem aí? A gente vai ver. Potatoes! Achei que era uma Gazua ou algo do tipo. Investigo no laboratório do Tess, loja, fotografia e banco em busca de fendas. Vamos procurar as fendas então. De onde eu posso te ver! Vai se lascar, rapaz! Meu Deus! Essa arma tem um recuo muito alto. É difícil segurar ela. Opa, apaixonadamente recíproco. Noventa de cento e cinquenta. Eu tenho que usar mais essa arma mesmo então. Batman. O que é isso? O que? Eu vou procurar uma caixa. Pegue-a! Eu vi coisas. Não, deixa eu ver se eu já não peguei. Não. Rapaz, que doideiro. Que susto. Que susto. Pode abrir isso? Deixa eu ver uma olhada. Tudo o seu. Você precisa de dinheiro? Esse é o meu segredo. O que é pra ter aqui? Estou procurando gasoas. E tudo que é de bom. Ih, rapaz. É uma peça. Há algo ali. Deve abrir? Espera só um segundo aí. Ouvir rádio. Sobre a entropia dos genes. Rosalind Lutece. Mercado. Com o estoque parece ter se tornado estéreo pela simples exposição a nossa engenhoca. Hipótese. Assim como a reprodução sexual pode apagar traços de cada pai, também este é o efeito de realidades múltiplas na nossa realidade. Suas características se dissipam até se tornarem irreconhecíveis ou deixam de existir. Rapaz. Ficar viajando entre as realidades faz com que você fique estéreo? Que doideira. Deixa eu... Terminar de vasculhar aqui. Mais um. Opa, ali tem upgrade. Não estou conseguindo abrir o inventário. Um. Hum hum hum. Com o estoque sabotou a nossa invenção. No entanto, não estamos mortos. Uma hipótese. Estamos espalhados por todas as possibilidades do espaço. Porém, o meu irmão e eu estamos juntos. E assim, eu estou feliz. Ele não está. O assunto da garota continua não concluído. Quem sabe, porém, ainda haja alguém que possa terminá-lo. No nosso lugar. No caso, o irmão dela gostava da Elizabeth, será? Será que é essa garota que eles estão falando? Não dá para saber, né? Parece que o Constock tentou matar eles, né? Só que em vez deles morrerem, eles foram... Sobrou traços deles entre as realidades, né? Então, eles não morreram por causa disso. Imagina que seja isso, aquele daquela que quiser. Vamos lá. Ih, rapaz. Vocês eram meus pais. Então, o que você era para eles? A criança, eles decidiram fazer uma casa. Ela merece o que o Constock fez para ela. O que você disse antes, quando você disse que a senhora Constock não pertence aqui? Ela é quase... Feral. É como ela é uma reflexão. Hum... Eu não sei. Um reflexo de... Não sei o quê. Como assim de não sei o quê? Hum... Filha da ciência, Rosalinda Utesse. 4 de janeiro de 1895. Mercado. Parece que a dama Constock pensa que a criança é produto de um ato impuro de carnalidade entre eu e o amado profeta dela. Disse a verdade à própria mulher. Que a criança era produto de nossa pequena engenhoca. Mas, creio que ela achou isso menos crível do que a sua ilusão. Rapaz, ela achou que a filha era dela. Entendi. Mas, espera aí. Se a Elizabeth não é filha do Constock. E ela foi criada pela engenhoca. Mas a engenhoca criou ela como? Sem uma mãe ou alguma coisa do tipo. Descubra a engenhoca criando as habilidades de lockpick para o trabalho. Eu posso fazer isso. Acabou. Muitos doces. Doces e travessuras. Por aqui? Como assim? O que que tem aqui? Eu quero gasuas. Tô perdendo muita gasua. Eita. Equipamento, roupa especial... Tá, deixa eu ver. Alvos de corpo a corpo ficam brevemente vulneráveis. Vítima sofre duas vezes o dano por cinco segundos. Legal, você dá um tapa nele e depois mete bala. Esse aqui parece legal. Qual que é o que eu tô usando? Diminui o tempo de atraso e recarga do escudo. Caraca, isso aqui é muito bom, velho. Não dá pra trocar. Diminui o tempo de recarga do escudo. Eu posso ficar mais tempo em batalha por conta desse escudo que regenera mais rápido, né? Então não vale a pena. O que é isso? Que é isso? Tem um moço aqui dentro, no meio do fogaréu. Dei um tapa na... Ah, a vasoura ficou de pé. Então tá bom. Deixa eu tentar usar esse poder aqui que a gente não usou até agora. Pera aí, não peguei a bala. Tá cheio já. Eita porra, toda manhã eu espirro, né? Mas que cacete. Aqui tem um pouco de dinheiro. Eita porra! 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 O legal é que ele tá errando tudo, né? É, agora ele não errou, não. Rapaz, quando ele tá quase morrendo ele se explode. Ô, caralho. Ah, eu vou levar o doce. Ah, ele não conta pra mim, eu acho. Ou conta, eu não sei. Agora eu não vou levar o doce. Pronto. Rapaz, gastou três negocinhos. Hum. Não tem pra que eu upar o azulzinho, tá ligado? Por enquanto eu não enchi a minha barra de vida ao máximo. Não tem pra que eu upar o azul. Eu não uso o azul. Que é o nosso poder Adam, né? Ou Adam, sei lá. Não sei se é Adam o nome aqui, não lembro. Nossos poderes. É por isso que não faz diferença. Estou parando o azul atrás de azul. Gasuas. Gasuas, gasoeiras. Aqui. Não tem nada aqui. Aqui tem alguma coisa. Opa. Uma gasua. Opa, mais três gazuas Nice demais Acabou, era só isso Você pode abrir isso, Elizabeth? Parece simples Tudo seu É, eu lembro desse lugar Eu lembro desse lugar A gente fez uma batalha aqui Eita porra Agora que eu entendi, os maluquinhos são os padres lá Tem que ser o fogo Rapaz Me deu o som Rapaz, não dá pra acertar você não? Tá bom Peraí, Fireman Chega mais, Fireman Ih, rapaz, tô sem munição pra tudo Lascou, não vem aqui não Meu Deus, tem uma máquina de venda aqui? Não tem, né? Não tem, né? Pior que não tem, não Se tem pouca munição, encontre mais Obrigado pela dica Obrigado, Elizabeth Obrigado, Elizabeth Explode, explode 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 Caralho, o que eles fizeram aqui, velho? Oh, obrigado. Cara, tem quase dois mil dinheirinhos já, de novo. Rapaz, já tem dois mil dinheirinhos. Automato armado. Sério. Que tinha esse negócio aqui, eu não tinha visto. Hum, acho que vou continuar com a minha arma mesmo, por enquanto. Cara, não tem nada de munição aqui, praticamente. Deixa eu apertar N aqui. Eita, porra. Que isso? Ah, agora tá aberto aqui a passagem, pra poder ir pra cá. E aí? Sair da área? Acho que não tem muita escolha, né? Banco de engate. Banco de engate. E agora? Bora. Ponto de engate. Tinha um ponto de engate lá atrás, né? Esqueci de usar ele. Pra ver pra onde que dava pra ir. Bem lá atrás. Nossa senhora, tem uns maluquinhos. Cabeça vermelha aí. Isso aqui vai ser triste, essa batalha aqui. Eu tô sem munição ainda. Rapaz, eu tenho essa arma bosta aqui, velho. Não, o cara me viu. 100, 150. Nice demais. Depois qualquer coisa eu troco de arma. Vamos dar o clean atirar Vamos! Não há caminho sair! Rapaz! Fiquei perdido agora! Hummm... Rapaz! E a vesguice! Como é que está? Acertei até o outro cara ali sem querer! Acertei até o outro cara ali sem querer! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Quero continuar com isso? Não há nada! Não há nada! Olha o tanto de dinheiro que eu já tenho! Pega tudo aí! Não há nada! Isso aqui é a carabina, né? Carabina... não sei se eu quero ela! Também não! Posso abrir isso? Olhe para o nosso mundo! Tudo pronto! Não! Só 100 dinheirinhos? Carai! Que pobreza! Tem mais dinheiro espalhado aqui pelo chão do que dentro daquela desgraça ali! Cofre gigante! Estou seguro daquele! Tem até 100 dinheirinhos! E só, tá ligado? Não tinha mais nada! Olha o tamanho do cofre! Tem ali do outro lado! Não dá para pegar a carabina! O Ritter é legal! Mas também não compensa pegar! Só tem uma bala! Eu vou esperar aqui! Vamos lá! Caraca. Eu tô me sentindo orgulhoso de mim, cara. Eu acho que eu tô explorando muito bem o jogo. Tô pegando muitas coisas secretinhas. Que munição pra nosso canhão de mão aqui, né, rapaz? Coideira absoluta. Lugar confuso. Visão em túnel. Mirar aumenta o dano em 25%. Atirar sem mirar reduz o dano em 25%. Qual que é o que eu tô equipado? Ah, não. Eu equipei sem ver o que eu tava equipado. Vixe Maria. Bom, agora já era. Agora eu vou ter que mirar sempre, né? Vou ter que usar essa mira horrível aqui da arma. Se eu não mirar, eu vou diminuir meu dano em muitos porcentos. Encontre a cifra, é opcional. Eu encontrei uma cifra. Achou? Aonde? Aqui. Carai, tem 24, meu amigo. Eu não encontrei a cifra, isso daí é o que está me deixando mais frustrado, eu não encontrei nenhuma cifra até agora. E eu não tenho nem ideia do que que eu tenho que fazer, ou como é essa cifra, tá ligado? O jogo não me mostrou nenhuma. 50%! O que é isso? 50% de tudo que a gente ganha aqui vai para Comstock como um teto. Eu tenho que me dar um trabalho no negócio próprio. Eu tenho que trabalhar mais, né? Aí o governo começou a ser um pouquinho menos opressivo, de certa forma. Não sei se é que dá para dizer isso. Vamos ver se até o final do jogo eu consegui encontrar alguma cifra para poder desvendar algum código. Mesmo que eu não desvende código nenhum, só para ter mesmo. Como algo é isso? Ah, na outra casa! Eu tenho que fazer uma cifra. Ah, eu tenho que fazer uma cifra. Mas eu tenho que fazer uma cifra! Eu falo sobre a cifra. É isso que eu vou ajudar a cifra. Um puso apresenta.. Ontem os topos apresenta. E carrega rápido pra caralho. Nossa, só a velocidade que carrega. Essa mira é muito ruim. Não dá, velho. Por isso que o jogo falou assim, ah, usa a mira aí, vai. Ele sabe que vai ser mais difícil usar a mira. É uma questão de costume também, né? Mas, pô, a mira é bem ruim. Ah, caralho. Olha o dano que esse puto me deu, velho. Tá aqui o parel. Caralho, consegue atirar enquanto anda. Esse é o bichão mesmo, hein? Nossa! Fudeu. O maluco é rápido pra caralho. Ele tá com uma metralhadora na mão, não tá com uma sniper. Ele tá com uma sniper mesmo. O que é isso? O que foi aquilo que passou ali? Pera aí. Pera aí, galera. Deixa eu ver se tem alguém batendo palma aqui. Não, acho que não é aqui, não. O que você tá olhando aí, Elizabeth? Rapaz! Eu não quero pegar essa sniper, não. Apesar de que até é bom pegar ela, porque agora eu basicamente aumentei o dano dela, né? Porque quando eu estiver mirando com ela, ela vai dar 25% a mais de dano. E a mira dela é boa. Quer dizer, mais ou menos. É muito longe, né? Vai muito longe. Tá difícil de mirar quando a mira vai muito pra frente. Cara, o jogo me encheu de gasoa por algum motivo. Vai ter muita coisa pra gente pegar provavelmente com essas gasoas. Ou ele imaginou que a gente estaria sem nada, né? Obrigado. Agora eu só preciso daquela maquininha lá que compra a melhoria pras armas pra eu poder melhorar minhas armas. Por que não se importar minhas armas? Voltei pro começo. O que? Peraí, agora eu tô confuso. Deixa eu apertar a INA aqui. Vamos embora. Vamos embora. Era pra ter vindo pra cá, né? Pelo amor de Deus. Que barulho foi esse? Que tiro foi esse? Que tal? Caralho, que tanto de gasô? Não! Porra, eu não vi o que era. Deixa eu ver o que era que eu peguei. Ah, não vai dar pra ver. Eu não sei nem como que era o negócio. Sei lá, se a roupa fosse diferente, tá ligado? Todas as roupas estão dentro de um pacotinho azul. Aí não dá pra você saber o que é bota, o que é capacete, o que é... Sei lá o que. Caralho, a Elizabeth pulando. Que nem doida. Cadê o corvinho? Não vai me atacar, não? Ele acha que ele tá se escondendo de mim? Porque eu vi ele duas vezes. Se ele tá achando que tá em modo stealth, ele tá muito enganado. Porque ele tá bem visível. Preciso mesmo, dá sal aí pra mim. Olha o recuo dessa arma. Estourei a cabeça dele. Cadê o cara? Desapareceu o corpo dele. Meu Deus. Mano, eu dei um tiro tão forte na cabeça dele que ele desapareceu. E se eu fizer isso, esse, uh, sabotage... E se eu fizer isso, esse, uh, sabotage... E se eu fizer isso, todos os seus patentes... E se eu fizer isso, todos eles, Mr. Fink. Agora, por que o profe quer esses dois matados? Por que a mesma razão, a senhora Constalte está morrendo. A criança. E por que ele quer mim fazer isso? Porque apenas você pode fazer isso parecer um accidente. Eu não acho que isso é a verdade, senhora Constalte. Eu acho que ela... Eu acho que ela é uma combinação de ela. E as minhas sentições para ela. O que você quer dizer? Eu estou tão nervosa. À ela e à meu pai. Eu acho que ela é ela, mas ela também é parte de mim. Eu não sei se eu entendo de mim mesmo. Rapaz, que complicado, hein, velho? Qual que é o poder da Elisabeth? Afinal de contas, ela tem o poder de criação de qualquer coisa? Um círculo quebrado. Zachary Haley Comstock, 10 de setembro de 1893. Local, distrito financeiro. O arcanjo me diz que Columbia só sobreviverá enquanto minha linhagem permanecer no trono. Mas a dama Comstock não produz uma criança. Fiz o que um homem pode fazer, mas não há criança. Questionei Lutece sobre isso, mas mesmo ela se nega a ajudar. Ué, você está estéreo, meu amigo. Fazer o quê? É a vida. É ruim. É muito ruim, né? Mas... Que doideira. Estou ouvindo uma gritaria absurda. Nossa, abriu o cofre. Rapaz! O cara não conseguiu dar dano nela. E aí? Beleza. Beleza. O que é isso? O que é isso? Mano, um maluco veio aqui e me trucidou, velho. O que? O que é isso? Por que a arma parece que não atira de vez em quando? Ela decide que não quer atirar. O que é isso? 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 Ela tá aqui ou não tá? Filha da puta. Mano, eu vou morrer de novo. Ela vai recuperar mais vida. Ah, vai tomar no cu. Ah, fiquei puto, velho. Ela tá recuperando vida? Pelo menos diz que ela não tá recuperando vida. Porque eu tô ficando puto já dessa desgraça. Porque ela não leva dano e eu morro muito fácil. Vai tomar no cu, velho. Não vai ter munição suficiente pra matar ela. Olha o tanto de inimigo que tem ali. Ah, não. Vai tomar no cu. Volta. Caralho, Booker. Puta que pariu. Obrigado, Elizabeth. Eu tô acertando o tiro nela? Eu não tô entendendo se eu tô acertando o tiro nela, não. Tô. Vai tomar no cu. Acertei. Um crítico. Pelo menos. Um ali deu pra ver que foi crítico. Pegue esse tiro do meu coração! Me arranja a munição aí. Matei. É, tudo questão de estratégia. Achei fácil. Não, não quero nada disso aqui não. É, comprar a munição para o meu canhão de mão seria ruim. Não vou fazer isso não. Poderia ter comprado o Heater, né? O Heater acho que daria um bom dano nela. Não, não sei dizer. É pra cá que eu tenho que vir? Vou contra a última fenda. Ué, eu voltei pra cá pra encontrar a última fenda, sendo que eu tive que ir descer pra lá pra poder encontrar uma fenda. Tá bom, achei que já tinha inimigo aqui. A última fenda é o quê? É onde que tá? Hã? Tem que subir aqui? Tá aqui em cima? Não. Opa, é aquilo ali? Não. Ah, dá pra descer aqui. Metralhador de alavanca. Não tinha visto isso aqui da última vez. Tá, aonde é exatamente o jogo que é que eu vá? Aqui em cima? Me mostra o jogo. Tem pra voltar, é isso? Tem pra voltar, é isso? Tem pra voltar. Tem pra voltar. Não tenho pra voltar. Não tô entendendo de porra nenhuma, velho. Que caralho isso? Esse jogo quer que eu faça? Nossa, o dano que eu levei A última fenda tá Tá mandando eu subir aqui Essa desgranha Agora eu entendi o que o O que o José tinha falado Sobre, às vezes vai ser meio bugado Mas tudo bem Como tem essa mecânica do trilho É pra eu vir pra cá? É, olha só Dá pra chegar aqui sem ser pelo trilho Aumento do paint, aumento do dano Aumento do paint, aumento do dano Aumento do dano, aumento do dano do paint Do paint do dano, do pente A menção do recuo Mas isso aqui não é a minha arma Reduz a repetidora Eu não quero aumentar a desrepetitura, não. Aumento do dano. Aumento do dano. Ou isso aqui eu quero. Com cerveja. Aumento do dano da escopeta. Aumento do dano. Carabina? Quero. Aumento da área. Aumento da velocidade. Aumento da área. Aumento do dano. Isso aqui é o quê? Volei. Diminuição do recuo. O cão de mão pode diminuir. Porque agora que eu vou ter que usar aquele negócio lá pra poder mirar, né? Ferrolho. Ainda sobrou 1.600. Vamos ver o que dá pra comprar aqui. Dinheiro na mão. Ajuda do cavalo. Possessão. Ajuda do repuxo. Remeter por menos. Aumenta a duração do escudo. Pressionar e reduz o custo de sair e segurar. Adiciona a habilidade de absorver e coletar munição atirada em você. Olha isso aqui é legal, hein? Aumenta a duração do atornamento. Isso aqui é legal. Não consigo comprar esse aqui não. Caro pra porra também. Opa, será que eu consigo comprar agora? 1.200 e alguma coisa. Não consigo não. Hmm. Nossa, tinha munição pra essa arma dentro daquele negócio. Eu vou me sair com essa loja. Vamos lá. Há algo desafiante. Aí! O que era pra ter aqui? Nada? Não. Pera aí. Alguma coisa tem que ter aqui. Um elevador pegando fogo ou outro elevador eletrificado? Ok, não tinha nada aqui. Ok. Não tinha nada aqui. A gente já passou por aqui da outra vez, né? A gente pode ir reto. Não precisa ficar perdendo tempo vasculhando tudo de novo. Me guia, Elisabeth, porque eu estou perdido. Elisabeth. Ah, isso não vai ter muito tempo. Aqui você está. Ah, isso não vai ter que ir. E aí? Ah, isso não vai ter muito tempo. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. Ah, ó. É. Mas vocês dois estão aqui. Eu peguei o seu futebol para ele. Sim, eu tenho um absoluto passionato. Um não respeita uma foto de uma causa. Isso vai acontecer tão... vivos. O cliente está atrasado. Rupert Cunningham. Centro de Emporia. Estelle, isso é loucura. Que prova você teria de que o Sr. Fink machucaria os luteces? Rupert, os luteces me contaram. Estelle, os luteces? Quando? Rupert, ontem. Ontem pela manhã. Estelle, Rupert, eles estão mortos há sete dias. Não é para vir por aqui? Por que tem pegadinhas, então, para cá? Vamos voltar, então. Tinha pegadinhas para cá, do fantasma. Achei que era para cá que a gente tinha que vir. Sacanagem. Vai ser de boas, eu vou voltar? Ele matou o Médio Alstom. Ortesis. E qualquer um que sabia a verdade era melhor morto do que vivo. Eu não sou mesmo sua filha. Eu sou apenas um... Um espéciemente que me pegou e pegou. Não, você não. Você precisa ouvir. O que você já passou, Não há ninguém no mundo que merece isso. Ok. Nós estamos saindo daqui. Entendido? Nunca vai ter que olhar para trás. Não, você não vai ter que olhar para trás. É verdade. É verdade. É verdade. Eu não sinto que você me entregue para não ser a sua filha. E eu te amei por não ser minha mãe. E ela tira a minha proteção. Nossa senhora. O que? Tá, mas é difícil matar ela porque eu tô com bem pouca munição dessa arma aqui. Não, 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 não. Caralho, tem um maluco aqui. O maior desgraçado do caralho. E aí E aí E aí Nossa senhora vai ser difícil hein. E aí E aí E aí O que é isso? Filho da puta, cara. Esse maluco é chato pra cacete, né? Meu amigo, esse maluco é muito chato. Não! Que pariu. Eu não tava acertando o tiro nela, não? Tá vendo? Eu tenho amostra! Fale! Isso vai acontecer! Eu tenho amostra! Elizabeth! Tudo bem! Isso é tudo que eu tenho! Você quer uma bosta, meu Deus! Você quer uma bosta, meu Deus! Certo! Estou procurando mais! Eu tenho amostra! Aqui você vai! Obrigado! Fale! 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 Ai, acabou a munição. Ok, morri. Por favor, não recupera a vida. Você está quase morrendo. Por favor, não recupera a vida não. Recupera a vida não. Recupera a vida não. Vai, 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 Elizabeth. Me salva logo. Ai, Deus. Difícil de acertar com essa arma aqui. Nossa, ela recuperou a vida pra caralho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou ela estava com esse coroquinho de vida mesmo. Quer dizer, com esse tecão de vida mesmo. Ou ela recuperou muita vida. Nossa senhora. Você me deu bala pra essa arma aqui. Não, você me deu bala pra outra arma. Progresso da Considida. Estranhos no Ninho. Não, está sem munição. Ah, caralho. Não me mata, não. Não me mata, não. Não me mata, não. Ah, tem coisa pra comprar a munição aqui. Tá, calma aí. Aqui de primeiros socorros. Munição pra quê? Meu Deus. Ah, ela destruiu o negócio. É ela que destrói o balão. Matei. Não sei por aí. Não sei por aí. Não sei por aí. Comstock usou-me para te trazer. Mas eu trouxe uma versão de você da realidade que eu construí na minha própria cabeça. Ele pretendia te amar, como ele pretendia me amar. Eu não sou seu pai, eu sou sua vítima. Minhas dias da vítima são feitas. Nós devemos nos desculparmos. Porque há um muito pior do que você. O profeta me matou. Porque você não vai manter um segredo. Se isso é assim, então por que eu estou vivo? Não, não neste mundo. Talvez este seja você ou outro. Um mundo em que você nunca conhece. O que eu salvarei? Eu não sei. É isso possível? Find out, filha. Find out. Fila de novo. Fila de novo. Fila de novo. Fila de novo. O que você viu? Obrigado. Acho que agora salvou o jogo, né? Acho que salvou. Bom, galera, vamos terminar o vídeo por aqui, então. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante. Entendeu? É isso aí. Continuar crescendo o canal e é importante. Beleza, muito obrigado. Valeu, falou e fui!